E olha eu aqui mais uma vez. Gente, hoje eu vou trazer mais um corte reutilizando a garrafa de amaciante. Por quê? Porque eu ganhei muitas dessas garrafas, ainda tem mais duas e eu quero usar essas garrafas para fazer alguma coisa. Então vai ser vários vídeos com elas, já tem vários vídeos e vou ensinar para vocês hoje a cortar aqui, não sei, um pato eu acho. Eu já tenho com a garrafa grande aí, um cisne que eu nem gosto muito daquele vídeo que foi bem no começo, mas está aí, está jogando aí no YouTube. Gente, eu fiz assim, ó, eu coloquei a folha aqui, branca, que eu compro aqueles cadernos de desenho e coloquei aqui uma fita para segurar, aí eu coloco bem aqui, bem embaixo, vou deixar a minha em cima, deixa eu acrochar mais aqui. Você coloca bem embaixo aqui, bem no final mesmo da garrafa, que é para poder você saber a altura mesmo, coloca bem aqui embaixo, tá? E eu com o pincel, eu não sei se vai prestar aqui, porque eu fiz várias vezes, porque o molde, o molde para você tirar da internet, às vezes não dá aqui no tamanho, mas você pode tirar. Eu vou começar, eu já até cortei aqui, ó, esse aqui eu fiz, tá, gente? Fui tentando, tentando até acertar, só que eu faço ele assim, o rabo fica aqui, porque esse espaço aqui é bem pequenininho, e a cabeça para cá, do lado que não tem a alça, ao contrário da alça, porque aqui é mais baixinho. Então, para mim não fazer uma, aqui é porque eu já fiz com paciência ali, ó, risquei aqui, um pato aqui, mas você pode tirar da internet. Eu fiz assim, eu vou ver aqui se sai alguma coisa, gente, mas se ficar feio, não vou mangar não, tá? Eu fiz assim, é que eu começo o rabinho, né? Aí venho subindo aqui, como se fosse a asa, e venho aqui para trás fazendo a cabeça. Estou dizendo, ó, que não fica legal, porque eu tentei várias vezes, tá, gente? Eu não sou assim, aquela artista, nossa, sabe fazer, não sei não, eu tento, aí faço umas duas, três vezes, bichinho que pôr com a cabeça aqui, tá logo um oelhinho aqui, para ele ficar bonitinho. Ó, esse tá horrível, mas é só para dizer como foi que eu fiz. Aí fica assim feio, eu apago, faço de novo, aí vem até aqui assim, o que eu fiz foi até mais curto, você vem até aqui, no meio da garrafa, tá? O que eu fiz foi curto aqui. Você vem aqui, aí a gente vai cortar. Eu fiz esse aqui, foi a minha segunda tentativa, ficou assim, mais ou menos bonitinho. Aí eu tiro, né, esse tá lamentável, mas eu não sei desenhar mesmo, não é mentira, tá, gente? Eu vou tentar, né, eu fiz um, ficou feio, aí fez o segundo, ficou melhorzinho, tá? Aí vamos... Aí eu peguei e cortei, recortei, né? E vamos colocar ele aqui. De novo, não, é o contrário, ó. Colocar ele aqui e vamos riscar. Esse eu fiz, mas eu acho que dá para tirar lá do Google, ó. Aí eu vou pegar uma fita e vou para prender ele aqui também, porque senão ele vai ficar correndo, não vai dar para mim riscar. Tem que... Ah, o rabinho é bem aqui nesse bichinho aqui, ó. Vou prender ele aqui. Tente aí também, que eu vou tentando até eu acertar, mas tem de tirar da internet, que também dá certo, porque eu quis fazer esse meu. Mas eu fiz assim mesmo, gente. Aquele ficou feio, mas eu vou tentando até dar certo. Eu não sou artista nada, não. Eu tento, 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 tento até dar certo. Eu vou riscar, que já está aqui, vou fazer um riscozinho dele aqui. E vou tentando, tentando até chegar onde eu quero. Aí, risco ele aqui. Com calma também. Com calma também. Porque... Ó, aí já marquei esse lado, eu vou tirar para nós ir para o outro lado. Já marquei aqui. Tem um molde aqui. Ficam uns beliscos do pincel, mas quando eu for cortar, eu vou ajeitar aqui. Aí, venho para cá, vou virar ele ao contrário, tá? Porque tem que ser ao contrário. Vou colocar aqui no mesmo local, ó. O rabinho, no mesmo canto aqui, debaixo desse outro. Para ele ficar do mesmo jeito. Você tira o molde lá da internet. Mas se você quiser tentar como eu tentei, você vai conseguir. Porque eu consegui deixar o meu marrom nena aqui, tá bom? Aí, você vem de novo aqui, risca. Vou botar aqui, porque vocês sabem que eu estou só riscando e seguindo aqui o papel. Vai ficar um cisneizinho para a gente usar no que achar que der para usar aí. Eu gosto de riscar é de lápis mesmo, de aquele lá de escrever. Esse pincel aqui é horrível. Ele deixa tudo vermelho. Ó, aí eu emendo aqui. Vai ficar assim, tá? Acho até que esse meu ficou com o pêssego gigantesco. Aí, eu vou tirar aqui. E vamos cortar, vamos ver se dá para fazer alguma coisa aqui. Espero que dê tudo certo. Vou procurar um canto melhor aqui para dar um furinho. Acho que é aqui. Já furou. Vou tirar aqui logo o excesso, como eu faço sempre. Deixar a ponta do estilete pequena aí. Acho que está faltando aqui. Vou tirar aqui só o que eu não quero da garrafa. Aí, vou cortar com a tesoura depois. Aí, com a tesoura, a gente até melhora mais aqui o modelo do pato, do cisne. Como queira chamar. Ó. Ficou assim. E eu vou tentar aqui fazer o corte. Antes da minha tesoura se quebrou. Fez um curativo aqui nela. Tenho três. Mas, essa aqui é a melhorzinha que eu acho para cortar. Mas, ela quebrou. Quebrou não. Lascou aqui. Deu tanto. Botar força aqui para cortar as coisas aqui em casa. Mas, essa aqui é a que eu gosto mais de usar. Por isso que eu fiz um curativo nela aqui. Gente, lá no Google, eu acho que dá para tirar. Porque eu não quis tentar tirar lá do Google. Mas, você vendo aqui a espessura da garrafa, que é essa aqui, não é grande. É aquela pequena. Eu acho que é. Mas, eu acho que é dois litros. Não é um litro, não. Essa aqui, eu nem olhei. Porque eu já tinha lavado ela faz dias. E tinha tirado o rótulo. Mas, pelo tamanho assim, dá para perceber que ela é de dois litros. Vou logo descer aqui. Depois, eu faço o formato ali. Que é duro. Serve aí para qualquer coisa aí, gente. Eu tenho um aí que eu fiz bem grande. Acho que eu vou deixar esse pescocinho mais grossinho, sei lá. Mesmo que todos os vídeos, assim, que eu fiz aí com garrafa de amaciante. Eles têm diferença, não são só utilizando a mesma garrafa, mas em coisas diferentes. Essa aqui já fez aqui o formatinho, ó. Aí, vou aqui. As meninas ficam morrendo de medo quando eu estou usando estilete. Mas, é assim, gente. É o meio de usar. E, se acontecer, acidente faz parte. Graças a Deus, eu nunca me encortei usando estilete. Não, mas sustos são constantes. Ó. Eu acho que merece até baixar mais aqui. E eu faço assim. Depois, eu vou vendo que precisa mais. Quero descer mais aqui no rabinho. Além do que eu tinha feito no molde. Ele fica assim, separado. Duas cabeças mesmo. Porque... Porque é assim, essa modelo aqui. Como eu não pretendia marcar aqui esse lápis, porque com esse pincel, porque ele é horrível pra marcar. Olha só. E ficou assim. Vamos tirar agora com o removedor, né, de esmalte. Aqui. Vou só ajeitar mais o corte aqui, que eu acho que ainda ficou um negocinho aqui. Vou dar pausa e vou tentar consertar assim, pra adiantar aí. Mas, não vou fazer mais nada, só tentar ajeitar aqui. Tá bom? Volto no segundinho. Voltei. Acho que já tá bom. Deu pra dar mais ou menos uma alinhada aí no corte. Vou tirar aqui esse excesso do... Cuidado o pincel. Gente, eu poderia fazer... Tentar fazer o pardo aqui bem feitinho. Mas eu mostro pra vocês a realidade. Não é fácil. A gente vai tentar... Ah, mas eu não sei desenhar nada. Você tenta aí, que vai dando certo. Eu tento várias vezes. Vocês viram que o meu ficou horrível. Deu mais aquele lá. Mas é assim mesmo. Eu faço. Aí, não gostei. Boto outra folha. Eu vou lá. Até eu conseguir o meu objetivo. Não é assim. Ah, é porque elas sabem. Não, não sei. Eu vou inventando. Gente, eu tava olhando aqui. Eu acho que esse pato era pra ter ficado mais baixo aqui. Mas já por ter essa altura de vocês, vocês procuram deixar uns sete centímetros só. Esse meu aqui tá alto. Eu acho que eu não trouxe nada pra medir aqui. Mas eu acho que ele tá uns quase nove centímetros de altura. Porque eu queria colocar nesse meu aqui. É... Guarda-nape. Mas tá tão alto. Ó, eu tenho aqui uma cola. É... Uma tinta. Ela é a tinta e cola ao mesmo tempo. Pretinha. Eu vou fazer aqui. Só um detalhezinho. Pera aí. Deixa eu riscar. É tipo... Ó. Aí, eu vou preencher. Porque no bico do... Pato do Cisne. Eu preencher. Tem alguma coisa assim, parecida. Vocês podem usar a tinta mesmo. PVA. Normal. Ó. Fiz um oilhinho aí. Do mesmo jeito, eu vou fazer aqui do lado. Um caseadozinho assim de cola. E outro oilhinho. Vixe esse oilhinho aqui. Ficou diferente do outro. Mas o que vai... Não, deixa eu tirar, gente. Esse oilhinho. Não gostei. Ficou muito... Redondo, sei lá. Você pode até colocar aqui aqueles oilhinhos. Um... Ficou assim e outro assim. Ficou assim. Pronto. Já tá feito aqui o pato, o cisne, como vocês queiram chamar. De garrafa, de amaciante, tá? Eu tenho aqui o guardanapo. Vou colocar aqui. Esse meu é pequeno. Tem uns guardanapos maiores do que esse daqui, tá, gente? Mais o meu... São pequenos. Acho que vai ficar desproporcional aqui dentro. Mas eu vou colocar. Ó. Você pode guardar assim. Seu guardanapo. Desde já eu peço que vocês deixem aí o seu like. Se inscrevam no canal, gente. Que Deus abençoe vocês grandemente. Que é inscrito no meu canal. Que Deus dê muita paz, saúde. E você que vai se inscrever hoje. Deixe aí o seu joinha. E se inscreve aí com muito amor. Que Deus abençoe você também. Que vai chegar hoje no canal. Tchau. Um beijão no coração de vocês. Deixa seu like, tá? Tchau.